Caramba, tá dirigindo a filmagem Fui 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 360 graus Isso daí não é uma foto panorâmica não, moço Que que você tá fazendo? Por que que você tá fugindo, Keniel? Cara de bunda Não é uma foto panorâmica isso daí Fica bonito na foto Aqui vai ser o terreno Terreno da casa do vô, ó E ali Piscina O trio parada dura O feinho feio é um fiosa Tchau 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 Tchau